Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara rosa Pega essa menina que tem medo de carroça Boi, 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 boi da cara azul Pega essa menina que tem medo de urubu Boi, 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 boi da cara marrom Pega essa menina que tem medo de batom Boi, 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 boi da cara roxa Pega essa menina que tem medo de alcachofra Boi, 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 boi da cara colorida Pega essa menina que tem medo de formiga Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca Pega essa menina que tem medo de balança Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de carroça Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Não precisa ficar com medo não O boi da cara preta não vai pegar você não Fica tranquilo Olha o boi aí Ó, você não precisa ter medo de boi Sabe por quê? Porque o boi, ele é bonzinho É, o boi é muito bonitinho O boi gosta de brincar Se você ficar com medo de boi Ih, o boi não vai fazer nada com você não Sabe por quê? Porque o boi é tão cheirosinho Vamos chamar o boi, vamos? Vamos Boi, boi Olha o boi vindo aí, ó Hi, hi Você gosta do boi? Gosta do boi? Gosta do boi? Hi, 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 hi Eu gosto do boi Todo mundo gosta do boi Todo mundo gosta do boi Porque o boi, o boi é bonito O boi é cheiroso O boi é legal, né? Então, vamos cantar só mais uma vez Só pra gente chamar o boi outra vez Vamos chamar? Vamos? Então vamos lá, mais uma vez, tá? Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina, não pega não Ele é legalzinho, ele não tem medo de careta Boi, boi, boi Tem até boi da cara branca Pega essa menina Ela não tem medo de balança Sabe por quê? Olha só o boi rosa Boi, boi da cara rosa Pega essa menina Não, não pega não Ela não tem medo Tchau, boi Boi, boi da cara rosa Boi, boi da cara rosa